O que é o crime sexual? Bom, pessoal, então vamos lá, sem maiores delongas, vamos começar. Eu separei aqui em parte especial e criminologia. Tema 1. Homicídio fútil e prévia discussão. Isso aqui é algo, ao meu ver, que certamente deve cair nessas provas. Parte especial, para quem não sabe, é muito voltado, professor que veio aqui antes de mim, de direito penal par... Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos lá. De parte geral, ele trabalhou as questões mais doutrinárias. E eu vou trabalhar a questão mais de julgados, informativos, STJ e STF. E parte especial, o que a gente tem visto nas provas, tanto para promotor, como para juiz, como delegado, parte especial é saber jurisprudência. Tanto do STJ quanto do STF. Foi o que eu fiz aqui. O que nós temos em relação à prévia discussão? Pode uma prévia discussão constatar o homicídio fútil ou é privilegiado? Está aí no quadro, prévia discussão, trata-se de qualificadora, não é crime privilegiado. Por quê? Uma discussão em que a pessoa mata em razão daquela discussão de trânsito, em virtude de um motivo fútil, isso não pode ser trabalhado como violenta emoção, como relevante valor moral e social. Então, prévia discussão no trânsito, é homicídio fútil. E por falar em homicídio também, homicídio culposo no CP e no CTB. O que é importante? Teve uma alteração recente agora, no artigo 302, parágrafo 3º. Ao meu ver, isso deve cair também. O homicídio culposo no trânsito, quando há embriaguez no volante. A pena agora é de 5 a 8 anos, não é mais tratado no parágrafo 2º, que é 2 a 4. Professor, mas então quer dizer que a embriaguez no volante não é dolo eventual, 121 caput? Não. Não é dolo eventual. Isso daqui é culpa consciente. Esses casos todos que a gente tem visto no Brasil, então, se uma pessoa, eu sou promotor de justiça, direto eu recebo a audiência de custódia, um cidadão que acabou de atropelar, mediante embriaguez, duas crianças, ou até mesmo uma pessoa que estava no ponto de ônibus, esperando para ir trabalhar. O cara assada é boate, bêbado, atropela e mata. Cabe ou não cabe liberdade provisória? Essa é a pergunta. Cabe? Cabe. Por que cabe liberdade provisória? Porque o crime é culposo. E crime culposo, pessoal, qualquer que seja a pena, cabe PRD. Ao meu ver, o legislador errou aqui, inclusive é para você guardar isso, cabe PRD, porque não se trata de dolo eventual. Se trata de culpa consciente. Ele colocou no parágrafo 3º, aumentou para 5 a 8 anos a pena, só que não muda nada. Vocês viram parte geral aqui com o professor? E no 44 do Código Penal, qualquer que seja a pena do crime culposo, não interessa, cabe PRD. Se cabe PRD, cabe então liberdade provisória. Muito ruim essa alteração, deveria ter colocado no caput do 121. 121 caput, um parágrafo, parágrafo 1º A, assim por diante, colocando um dolo. Porque aí ele conseguiria vedar a substituição da chamada PPL por PRD. Então, guarda isso aqui. Hoje é novidade, já está valendo. Caso ocorridos antes da alteração legal, entrou em vigor agora em 2018, você aplica a lei anterior, porque é mais benéfica. Tranquilo então, pessoal? Homicídio, tem muita coisa para falar, mas vamos lá, vou falar com vocês no tempo. Violência doméstica e súmulas novas do STJ. Outra questão importante. Professor, cai súmula? Com certeza. Nós tivemos aqui da súmula de número 500 a 609. Não é isso? 609 agora? A última? É ou não é? Acho que tem 601 já. Mas de penal, nós temos aí quais? 600, 589 e 588. Envolvendo violência doméstica. Vocês como delegados e delegados de polícia, até eu falo muito nos dois, porque hoje em dia a gente tem visto que as mulheres estão dominando mesmo, se você for dar uma olhada, tem muito mais mulher do que homem nos concursos. E não é aqui uma realidade distante, violência doméstica acontece o tempo inteiro. Nós devemos proteger. E proteger como? Proteger a mulher em uma situação de violência doméstica. E o que o STJ fez? Colocou três súmulas para proteger a mulher em situação de violência doméstica. 600. É preciso você ter coabitação? Tem que ter coabitação? Cabe violência doméstica entre amante e U e A? Cabe? Cabe ou não cabe? Cabe. Eu já tive um caso desse. Não, claro, como amante, né? Já tive um caso desse na prática, claro, como promotor. Mas enfim, o que eu vi lá no dia a dia? O cara foi e bateu nela no motel. Amante vai encontrar onde, né? Tem que ser num lugar como esse, no motel. E aí questionou. Cabe violência doméstica nesse caso aqui? Mandamos intimar ele para ficar longe dela. E não coabitavam. O ruim foi quem recebeu a intimação, foi quem? A esposa, exatamente. E aí, no fórum lá, o cara que, suposto, é o autor, queria brigar comigo. Aí eu falei, mas você queria que eu pedisse, tipo assim, vai lá, intima, assim, pô, me chama ela ali. Não tem a justiça atua de forma que, claro. Então não precisa de coabitação. Já tive um caso como esse daí. 5, 8, 9. O que quer dizer a súmula 5, 8, 9? Também importantíssima. Cabe insignificância? Não. E aquele negócio, um tapinha não dói, não tem um trem desse? Um trem. Eu sou carioca, eu falei um trem, né? Porque já estou naturalizado aqui, mineiro. Mas cabe? Cabe lesão leve, gente? Não. Lesão leve. Via de fato, quando envolver mulher, não cabe insignificância. Quer dizer que ele vai ser responsável para processar, etc, etc? Vai até o final. Ok? Não cabe. 5, 8, 8. Essa aqui é boa. No caso da súmula 5, 8, 8 do STJ. É tão boa que eu esqueci, né? Vamos colar aqui. Colar aqui a súmula 5, 8, 8. Ah é, PRD, pô. Vai cair, tá vendo? Tão boa que eu até esqueci. Bom, pessoal, a súmula 5, 8, 8. Olha só, essa é a súmula 5, 8, 8 da PRD. Cabe substituir PPL por PRD envolvendo violência doméstica? Não. Não cabe. Beleza. Mas atenção, gente. Não é possível. Ele vai ter que responder. Regime aberto. Porque a pena aqui é três meses, a mínima. No caso do 129, parágrafo 9, é três meses. Vai responder, então, apenas três meses. Pergunta, onde ele vai começar esse regime? Regime aberto, não é? Onde que é o regime aberto? Casa albergado. E se não existir cada albergado? Domiciliar. E aí? Ele fala pra mulher, olha, o juiz mandou voltar. Ele vai falar isso? Não. Súmula vinculante 56 do STF. O que diz a súmula vinculante 56 do Supremo? Que se não existir o regime adequado, ele vai ter que ir pro próximo, que é a domiciliar. Na prática, gente, é uma coisa, na prova de concurso é outra. Na prova, você vai falar, sim, se não existir o regime adequado, ele vai para domiciliar, para outra, assim por diante. Na prática, é muito diferente. Eu, como promotor, eu tenho as mais variadas soluções. Mandar ir pra cada amigo, mandar ir pra cada mãe, alugar um apartamento. Se é mendigo, às vezes, é complicado. Mas, enfim, tem que lembrar, súmula vinculante 56, e tem que lembrar da súmula 588 do STJ. Não é possível PRD, cumpre PPL, regime aberto, mas, lembra, não existir no regime aberto, ele vai para domiciliar. Só que não vai ser domiciliar, no caso, envolvendo lá a mulher. Isso aí que a gente tem que lembrar. Pois bem, vamos adiante. Tema 3. Esse daqui, vou falar, isso aqui, gente, tem que ir de sempre. Furtos e súmulas. Olha só. Primeiro, a súmula 511, está aí no quadro, 511 e 567 do STJ. Pessoal, perguntinha rápida para vocês. É possível crime, impossível, inclusive, quando existe sistema de vigilância no supermercado? O cara está lá no supermercado pegando um litro de leite, pegando lá, o isque, pegando tudo lá e os seguranças vendem. Aí, quando ele vai sair, segurança prende. Pode falar que é crime impossível? Não, é crime de furto. Ok, quanto é isso? Não confunda, isso é crime de furto. Não cabe crime impossível quando existe vigilância. O sistema não é aqui para afastar o meliante e falar, conseguimos afastar, então não é crime, não. Pune-se o que ele fez. Não cabe o artigo 17. E por fim também, outra questão. É possível eu aplicar o parágrafo primeiro, atenção, o que que fala o parágrafo segundo, perdão? Parágrafo segundo, privilégio no furto, privilégio no furto, ele é possível na qualificadora? Sim. Desde que a qualificadora seja de ordem o quê? Objetiva. E quais são, então, por exclusão, as de ordem subjetiva? O pessoal que está aí no fundo é tranquilo? O que que é, então? Quais são? Abuso de confiança e fraude. No mais, cabe privilégio. É óbvio. Porque não cabe em significância. Não cabe em significância, porque é qualificado. O furto qualificado cabe em significância? Não. Então, você e o amigo entram lá no supermercado para subtrair um vinho para tomar, e aí pega lá e subtrai um vinho chapinha. Vinho chapinha custa o quê? Oito reais, não é? Não é isso? Por aí? Ninguém sabe, né? Mas é por aí. Aí subtrai o vinho, os dois foram flagrados dentro do supermercado, é crime ou não é? Sistema de vigilância fragou. É, flagrou crime. Beleza. Cabe em significância? Não, o furto qualificado. Então, duas pessoas subtraíram um vinho. Olha que coisa. Então, cabe o quê? Cabe o privilégio. Tranquilo, então? O privilégio é possível aplicar no caso do parágrafo quarto, desde que o parágrafo quarto seja de ordem objetiva. São todos menos fraude e menos abuso de confiança, porque é uma questão pessoal. Furto com fraude, estelonato. Até no intervalo aqui, algumas pessoas me perguntaram, tem caído muito mesmo. Anota aí, pessoal. Furto. Quem tá marcando o tempo pra eu saber aqui? Então, vamos falar até amanhã, né? Como é que tá? Vou pegar aqui. Não, beleza. Tô vendo aqui. Tá. Gente, então vamos lá. Olha só. Furto com fraude e estelonato. Anota. Furto com fraude. O próprio agente subtrai. Furto com fraude, o próprio agente subtrai. E estelonato, a própria vítima faz o quê? Entrega. Então você guardou isso. Guardou isso. Qualquer caso que cair pra você, inclusive o que eu vou falar agora, do informativo 344, tem caído muito. O cidadão te manda um e-mail pedindo informações do seu cadastro no banco. Aí você manda a informação do cadastro. Aí com base nisso, ele vai no sistema do internet banking seu, e ele subtrai a quantia do seu internet banking. Isso é o quê? Furto com fraude. Por quê? Porque ele mesmo pegou o bem. Vejam que o que você passou pra ele foi dado. Você não passou pra ele valor. Então isso é furto com fraude. Agora atenção. Se é estelonato, a própria vítima entrega. A pessoa fala, golpe famoso, eu falei pra vocês aí, quem é aluno, golpe famoso. O cara fala que tá com uma doença, que perdeu a mãe, não tem isso? Fala que perdeu a mãe, fica chorando lá na praça, tal, eu perdi a mãe, né? Eu falo porque eu caí nesse golpe, né? Pra quem não sabe, quem tá rindo aí, eu caí nisso. Um promotor de justiça, do lado da promotoria de justiça, um cara tá nesse golpe. Eu perguntei o que tava acontecendo, ele falou assim, ah, eu perdi a minha mãe. Falei, moça, você tá aí chorando? Fica, fica bem. Ele falou, não, eu preciso só de um dinheiro da passagem. Aí eu fui, tirei pra ele, dei 20 reais. Fui embora, contei pra minha mãe, minha mãe enchia meu saco, foi assim, absurdo, tal. Enfim, você caiu num golpe. Aí no outro dia eu tô passando, mesmo o cara chorando. Aquela sensação de fragilidade. Fiquei puto, liguei pra polícia do MP, ó. Fala com você, tem aqui um cara. Ah, doutor, é um cara que perdeu a mãe? Falei, é assim mesmo, tá aqui. Aí eu falo assim, por que, doutor, você tá aprendendo de alguém aí? Alguém caiu nesse golpe? Aí não é possível. Aí eu falo, é, estão caindo aqui, né? Se quiser mandar a viatura aí, eu vou embora, tá? Mas caíram. Isso aí é o quê? Estelonato. Eu mesmo entreguei o bem. Eu mesmo entreguei o bem. Vítima de estelonato. Caí já, então é possível cair. Tudo que a vítima entrega é estelonato. Tudo que ele pega, furto com fraude. Guardaram isso? Ok. Roubo e súmula 582 do STJ. O que que tem lá no roubo? Pergunto. Consumação do crime de roubo. Consumo o crime de roubo quando? Qual teoria que é essa? Amorcio ou aprehêncio. O crime de furto e também o de roubo. Só que no caso do roubo tem súmula 582. Se houver a inversão da posse, consumou o crime. Tranquilo, então, pessoal? Cuidado com isso. Não precisa da posse ser mansa e pacífica. O que precisa é inverter a posse. Amorcio ou aprehêncio. Roubo e 345. Bruno perguntou se ia ter sexo, né? Porque fala que meus exemplos são muito sexuais, eu estou parando com isso. Mas porque eu dou aula disso, né? Dignidade sexual. Enfim, aí fiquei enchendo o meu sangue. Mas por acaso agora tem. Casa da prostituta e o artigo 345. Isso aqui tem caído muito em prova. Caiu ano passado em dois concursos de delegado. Pode ser que caia aqui? Pode ser. A prostituta, então, fez o programa. Ela tem o direito de receber o dinheiro? Tem. Tem, ué. Crime? Não, ué. Tem o direito de receber o dinheiro. Podia ser homem, podia ser mulher. E aí o cara falou assim, não, não pagaram. Direito consumidor, não gostei. Saia, não gostou? Vai, né? E arranca do peito dele o cordão de ouro. Aconteceu isso no informativo. Roubo ou isso é 345? Olha a resposta. Exercício arbitrário das próprias razões. Tranquilo isso aí? Cuidado porque o caso da prostituta não é crime de roubo. Muito comum. Vamos lá? Também. Aí, crime sexuais. Cadê o Bruno? O Bruno está aqui para ver isso, né? O que mais gosta da gente falar essas questões. Informativo 892. Esse aqui é o meu ver o que vai cair. Pessoal, o que acontece agora? Havia uma celeuma entre STJ e STF. Eu aplico a súmula 608 do Supremo, que é de 1990. Ou eu aplico o artigo 225 do Código Penal, que fala que a ação penal nos crimes sexuais é condicionada. A súmula 608, para quem não sabe, diz o seguinte, que nos crimes em que houver violência real, violência real é o quê, professor? Morte e lesão grave. Nos crimes em que houver violência real, a súmula 608, o crime de estupro é de ação incondicionada. Só que o artigo 225 não falou nada. Então havia uma distinção. O STJ, a quinta e a sexta turma, divergiu. O Supremo, nesse informativo, neste ano, agora, ele coloca uma pá de cal, isso vai cair. Ele fala o seguinte, o que vale mais para o Supremo? O que vocês acham? Uma súmula do Supremo ou uma lei que fizeram aí? Uma lei? Que lei é essa? De onde vem? Eu sou o Supremo, não é assim? Ativismo judicial. Ativismo judicial. O Supremo disse que crime de estupro com violência real, a ação é incondicionada. Então você, delegada de polícia, precisa de pegar a representação da vítima? Tem decadência? Tem decadência? Nesse caso, não. É incondicionada. Oi? É, agora, recente. Informativo 892. Também, né? Caiu agora, a colega está falando aqui. Caiu no MP, né? O MP caiu. Foi MP? O MP é. A gente fez o Aragal, eu falei isso aqui, e inclusive caiu. Ok? Informativo 892. Ação penal, então, é incondicionada. Ok? Guarda isso aí que deve cair. Violência real é o que, professor? Morte e lesão grave. Morte e lesão grave. Morreu no estupro ou teve lesão grave? Incondicionada. Os demais crimes de estupro são de ação penal condicionada. Ok? Estúmula 608 está revisitada pelo Supremo. Estupro e encoxamento ejaculador. Vocês devem ter visto isso aí também. Casos de mídia caem muito em prova. Atenção nisso. Muito comum cobrar, em questão de delegado, de promotor, enfim, concurso público, casos da mídia. Porque a mídia enquadra de forma errada isso. E aí, na prova, eles não vão dar o nome de quem foi vítima, mas vão dar o exemplo. O que foi o encoxamento? O encoxamento, não sei se vocês chegaram a ver, uma mulher, inclusive em vários casos, estava dentro do coletivo e o cara estava lá encoxando ela. E passava a mão, e ela empurrava, não tinha como, porque ela estava travada no ônibus. E aí alguns chegaram a ejacular, chegaram a passar a mão, enfim. Isso é estupro? Isso não é nada? Ou isso é importunação ofensiva por dor? Isso é estupro. Estupro. Encoxamento é estupro. Por quê? Violência ficta. Ah, não conseguiu sair, ué. E ela sabia que o cara estava ali forçando, passando a mão, o ato libidinoso já consuma? O ato libidinoso já não consuma um crime de estupro? Consuma. Então não precisa fazer a penetração, que é a condição carnal. Basta o ato libidinoso. Então encoxamento é estupro. No ato libidinoso, que foi praticado lá, passar a mão nos seios, passar a mão nele e assim por diante. Ou nele também, porque hoje tanto faz. A gente vai ver no finalzinho que numerologia é queer. Vocês estão muito aí, né, querendo saber o que é? Essa é a questão. Não importa de onde vem, não há distinção. Ejaculador. Pessoal, o ejaculador é diferente. Por quê? No ejaculador, o que a gente tem? Vocês devem ter visto o Rio de Janeiro. O que aconteceu no ejaculador? O cara estava lá, no coletivo, se masturbando, só que a mulher viu ou não? Ela estava de costas. Ela estava de costas. Colega do Rio, não é? Esse caso aconteceu lá. E aí, de repente, o Belo não está aqui, né, mas o que a mulher estava sentada lá, de repente, um negócio nela, né? E aí, o Belo fala muito, ele estava conversando, ele fala assim, porra, né? Que porra é essa? Já no Rio, imagina. Que porra é essa? Ela fala, literalmente, ah, porra. Que porra. É, eu falo muito pouco isso, mas enfim. E aí, ela pegou e viu que era isso. O que crime é esse, então? Esse é estupro? Esse é o artigo 61. Importunação ofensiva ao pudor. Porque ele não fez violência contra ela. Ele não fez grave ameaça, que são os exemplos do crime de estupro. Ok quanto a isso? Ejaculador de ônibus. Cuidado. Eu sei que é muito triste, eu sei que é muito ruim, mas não sei que é ruim, não, né? Claro que eu sei que é muito ruim. Não sei se é muito ruim, mas enfim, deve ser. Receber uma coisa dessa. Mas isso daí é o quê? Importunação ofensiva ao pudor. Tranquilo, gente? Bom, estúpido vulnerável, súmula 593 do STJ. Pessoal, calma, estou acabando. Ah, beleza. Olha só, Bruno é o chefe meio chato. Pode ficar falando em público, né? Mas enfim, estúpido vulnerável, súmula 593. Pessoal, essa aqui também é simulada a questão. Vejam, o que o STJ entendeu? Menor de 14 anos, existe como você relativizar a violência? Presunção absoluta de violência. Namoros prévios, diz a súmula, relacionamento anterior ou prostituição, não exime a violência. Mas, mas, a exceção da súmula, que é aqui o erro de tipo. Cuidado. Porque o erro de tipo é diferente. No erro de tipo é o quê? Eu errei em relação à idade da pessoa. Ela foi na boate, carteira da irmã entrou. Eu pensei, deve ter 18 anos, 17. Tive relação sexual com ela, fui ver, ela tinha 13. Vou responder por crime? Erro de tipo. Tranquilo, pessoal? O que é o erro de tipo? Invencível, excluído e culpa. Se for invencível, falar que não tinha como ele portar de outra forma. É invencível. Excluído e culpa. Não responde por nada. Se você falar assim, não, ele tinha que ter pego a carteira de identidade dela. Ah, beleza. Muito zeloso, né? Não o pegou. Então, é o vencível. O ervencível, ele pune a que título? Culpa. Existe estupro culposo? Ou sem querer estuprar aí? Como assim, né? Não tem, nem se você quisesse. Então, não existe. Nesse caso, a única possibilidade é erro de tipo. Tranquilo? Ótimo, vamos lá. Bom, tema 5. O tema 5, pessoal, estou na pinta, minha irmã, está dando certinho. Esse tema 5, o professor até falou aqui, que eu falei que parece o Robert De Niro, né? Gostei dele, gente boa. O Joe Evers, inclusive, delegado. E ele falou muitas coisas, já que eu ia aqui trabalhar, e a gente separou esse tema. Rapidinho, concussão e corrupção, ele falou. Há exigência, eu exijo vantagem, eu imponho vantagem, eu faço uma coação, e na corrupção, há uma troca de favor. Na corrupção, o agente solicita, recebe e aceita vantagem. Na concussão, não tem disso. Concussão é o seguinte, blitz policial, ó, quer sair da blitz? Me dá mil reais. Mas eu não estou fazendo nada, vou plantar uma droga. Aí você deu mil reais, você praticou corrupção ativa? Praticou? Não, você é vítima de? Concussão. E ele fez o quê? Concussão. Então, cuidado, concussão é uma imposição, enquanto corrupção é uma troca. Os demais casos, o colega trabalhou, e a súmula 599? Súmula 599. Cabe insignificância no crime de? Corrupção? Concussão? Peculato? Você está lá como estagiário, na delegacia de polícia, pegou uma folha A4 para fazer um trabalho de conclusão de curso, TCC. Pegou 30 folhas de papel chamex. O que você fez? Peculato furto, não é estagiário? Cabe insignificância? Não cabe, olha só. Hoje não cabe. Não sei se alguém já fez isso, né, mas enfim. Pegou, pegar lá, folha de papel A4, e tal, e fez o TCC, já fez? Você fez? Olha, o cara ousado, né? Então, enfim, já é para escrever, não tem jeito de fazer nada, né? Então, enfim, pessoal, isso aí é o que? Vedado em significância. Tranquilo, gente? E esses casos que eu estou falando, não cabe, não cabe. No seu dia a dia, como delegado, você atua como você quiser, mas no concurso, súmula 599. Bacana? Vamos lá? Leis, penais especiais. Também separei aqui algumas leis, para a gente ver rápido, que devem cair. Olha só, rapidinho. Deve cair colaboração e delação premiada? Com certeza. Colaboração premiada, anota aí, é gênero. Gênero. Do qual você tem como espécie, delação. Colaborar é, entregar alguém, que é a delação. Colaborar é, identificar conta no estrangeiro. Colaborar é, falar onde está o dinheiro. E delação, é uma das formas de colaboração, que é identificar o outro com parça. Delação é espécie, colaboração é gênero. Pergunta, onde cabe imunidade penal? Lembra o caso Joesley Batista? Não teve esse caso de imunidade? Foi o primeiro caso. Depois revogada, mas enfim, imunidade. Artigo 4º, parágrafo 4º, da lei 12.850 de 2013. O que diz a lei? Que se ele identifica um comparsa, e ele é o primeiro a identificar, e ele não é o chefe da organização, ele imputou, a chefia ao governo, nesse caso, ele tem imunidade. É a primeira lei que tratou a imunidade no Brasil. Porque, perdão judicial, a gente já tinha, na lei de lavagem, enfim, mas, delação, no caso do artigo 4º, parágrafo 4º, cabe a chamada imunidade penal. O MP não oferece denúncia. Guarda isso aí. Tem imunidade. Ok? É o não oferecimento da denúncia, que é melhor que o perdão. Bom, lei 11.343, estímula 587, essa lei de drogas. Lei nova, estímula nova, nessa lei antiga. Precisa ou não precisa, para falar em tráfico interestadual ou internacional, que eu faça transposição da fronteira? Não. Boa questão para delegado. Você encontra aqui, Porto Alegre, alguma cidade, Rio Grande do Sul, uma droga batizada, falando assim, destinatário, Ibiza, Espanha. Pode se considerar o tráfico internacional? Aqui dentro, pode? Pode considerar o tráfico internacional. Não precisa de transpor a fronteira. Se tiver provas, indícios de que aquela droga se destina para o estrangeiro, já é o crime internacional ou interestadual, se for o caso. E majoram, não majoram? É majorante isso, ok? Tráfico interestadual internacional e o transnacional, majoram 40, artigo 40 da lei de drogas. Tráfico privilegiado não é mais equiparado a hediondo, STJ cancelou a súmula dele, que falava que era, e o STF já entendia de muito. O que é o tráfico privilegiado? 33, parágrafo 4º. Aquele que você diminui apenas de dois terços e chega a um ano e oito meses. Aquilo é o quê? Tráfico privilegiado não é hediondo. Súmula 575 em lei de trânsito. Vamos lá. Entreguei para o inabilitado um carro. Ele dirigiu melhor que eu. Não bateu, não fez nada. Ele vai responder para o crime? Ele? Ele? Não. Se fosse maior, eu ia responder? Não. Gerou perigo de dano? Não tem que ter perigo de dano? 309? Tem, gerou? E eu vou responder? Cuidado que isso está despencando. Porque as pessoas falam assim, ora, se ele não responde, por que eu que emprestei vou responder? Súmula 575 do STJ. Crime de perigo abstrato. Abstrato. E entregar carro para o inabilitado sempre vai ser crime. Ainda que ele não gere perigo de dano e ainda que ele não responda. Você responde. É uma proteção à sociedade isso. E, para acabar, três leis. Cuidado. Artigo 16 da lei. 1826. Lei de armas. É crime hediondo ou não é agora? É. Passou a ser crime hediondo, porte, posse legal de arma de fogo de uso restrito. Tranquilo isso? Passou. Pergunta. E quem rouba com arma de fogo de uso restrito? É crime hediondo? Não. Então, o legislador erra sempre. Errou mais uma vez. Deveria ter acrescido isso no parágrafo, no artigo 1º. Colocar roubo, a mão armada, arma de uso restrito. Porque a arma de uso restrito, por si só, é crime hediondo. Mas o roubo não é. Porque não tem previsão legal. O princípio da taxatividade. Lei 8.072 ainda. Boa questão. Espanquei um policial. Agente de segurança pública. Causei nele perigo de vida. Lesão grave. Tá lá. É crime hediondo? Não. Só é crime hediondo, lesão corporal gravíssima. Em seguida de morte, contra policial. Perigo de vida, em que pés muita gente acha. Não há perigo de vida. O legislador colocou isso como lesão grave. Grave. Não é crime hediondo. Está escondido isso lá, hein? Olha lá. Um A. Lesão grave não entra como crime hediondo. Só entra gravíssima e a seguida de morte. Estamos juntos aí? Tranquilo? E por fim, arma de fogo raspada e legítima defesa. Subsiste o 16. O traficante passa a andar armado. Eu vejo muito isso, trabalho no júri. O traficante fala, Ah, doutor, eu tive que andar armado, né? O carro está me ameaçando. Beleza. Aí eu matei. Tá bom. Legítima defesa. Vai responder por porte e posse legal de arma de fogo de uso restrito? Ou arma raspada? Sim ou não? Vai. Vai. Decisões inúmeras do STF. Então o que acontece? Legítima defesa. Ele tem direito. Qualquer um tem. Legítima defesa tem. Agora, a arma de fogo é de uso verdade para ele. Então ele não responde pelo homicídio, mas subsiste a arma, se for raspada, artigo 16, é o que for. Porte de arma de fogo de uso permitido, ou 14, é o que for. Mas subsiste o crime da lei de armas. Tranquilo? Vamos lá. Ué, cadê a criminologia? Isso aqui eu não sei, não. Medicina Legal, a colega Luciana vai falar. Cadê? Ué, gente, cadê a criminologia? Nossa senhora, traumatologia, isso aqui é seu, né? Cadê, gente? Não tem? Calme aí, vamos lá. Eu acho aqui. Ué, isso aqui também eu não sei. Passei no concurso, sei lá disso, né? Tem muito tempo já. Bom, a criminologia, eu vou pegar, até eu tenho. Eu tenho minha cola aqui, vou deixar. Minha cola aqui está melhor. Obrigado. Mas eu queria que o pessoal visse, deixe se vocês acham aí, o carro, cadê o pessoal para jogar aqui na tela, a criminologia. Bom. Olha só, gente, criminologia, para quem está com o material, eu vou esperar chegar, mas enquanto isso, para a gente não perder tempo, tema 1. Aí, olha só, está perguntando aqui, uma questão que, enfim, enquanto pega, para enfrentar, teve alteração da arma de fogo, vocês viram? A arma de fogo agora, o aumenta de dois terços. E a arma branca revogou. Você acha que vai cair isso, professor? Não há vedação. Não há vedação. Mas, enfim, é só você saber. Todo mundo aqui que está fazendo concurso, certamente já deve ter visto que o parágrafo 2º A, colocou como majorante de dois terços, emprego de arma de fogo, e também quando a gente usa explosivo. Hoje é mais grave. E no parágrafo 1º, do roubo, roubo que eu estou falando, ele revogou a arma. Só que o legislador se esqueceu que havia a expressão arma apenas. O legislador deve ter falado assim, bom, tira esse negócio de arma e põe aqui. A nota de escrever, colocou arma de quê? É de fogo, né? É fogo, coloca aí, fogo. Aí ficou faltando a arma branca. 503 deputados, é isso mesmo, Renatinho, são 503 deputados, não são senador, deputado. Não é possível que uma alma ali com aquele tanto assessor não viu isso. E o presidente na hora de sancionar. Mas enfim, não via, né? E aí colocou lá, arma de fogo, beleza, tirou a arma. Onde que ficou a arma então? Está me perguntando. No roubo simples. Arma branca hoje é roubo simples. Eu já estou recebendo revisão criminal, pedindo para calcular a pena. Por quê? Revogação, lei penal mais branda, ok? Retroatividade, benéfica. Arma branca, está no caput. Então arma branca, pode cair? Pode, mas também agora eu já falei, né? Então se cair, ótimo. Pode, não tem vedação no edital, a gente estava vendo isso. Parágrafo segundo a, e no caso, o parágrafo primeiro. Também no furto, também aumentou a pena, para estourar explosivo, com explosivo, estourar caixa 24 horas, enfim, também colocou pena de 4 a 10. Explosivo, só dá uma lida, tá pessoal? O parágrafo quarto a, o parágrafo segundo a. É simples, mas o mais importante, é isso que a colega perguntou, da arma branca. Vamos lá, criminologia. Todo mundo com material? Todo mundo tá, achou aí? Não tem. Beleza. Então, não tem problema. Ah, eu tô aqui, tá. Tema 1, tá lá. Criminologia é uma ciência, método e interdisciplinaridade. Vamos lá. O que é uma ciência? Por que a criminologia é uma ciência? Porque ela é autônoma. Isso deve cair na sua prova. A criminologia, ela é autônoma. Ela não depende do direito penal. Criminologia e o método. Qual que é o método da criminologia? É o método chamado de indutivo, ou empírico, ou pragmático. A criminologia, ela estuda o caso concreto. A criminologia, ela não estuda o direito penal. Pode cair pra você o seguinte, a criminologia, ela tem um método lógico-abstrato. Tá certo isso? Não. Lógico-abstrato é do direito penal. Criminologia, ela é empírica, pragmática. E por fim, interdisciplinaridade. Cuidado, tem caído em prova também que a criminologia, ela é multidisciplinar. Tá certo? Não. A criminologia, ela é interdisciplinar. O que quer dizer ser interdisciplinar? Ela é autônoma, ela tem dependência e se relaciona com outras áreas. Com a psicologia, enfim, com a psiquiatria, com a medicina legal, com tudo. Multidisciplinar é quando é uma matéria que tem dentro dela várias outras. Mas aí ela não seria independente. Então, multidisciplinar, não. Ela é interdisciplinar, ela é autônoma, uma ciência e o método empírico, pragmático ou indutivo. Tranquilo? Dois. Também, todo edital tem isso. Criminologia, direito penal, política criminal. Criminologia, o que ela faz? Criminologia é a matéria hoje mais apaixonante. Eu tenho 15 anos que eu dou aula de penal, processo penal, os últimos 5 anos de criminologia é o que eu mais gosto de fazer hoje é estudar criminologia. Por quê? É uma matéria que te estimula, te dá soluções, te dá o caso concreto e fala, esse aqui está errado. A criminologia, ela faz o quê? Estuda caso concreto. E ela estuda caso concreto e dá soluções para quem? para a política criminal. Política criminal. Lembra dos nossos legisladores. Olha, legislador, é o seguinte, eu acho uma boa você colocar aqui o feminicídio dentro de uma criminologia feminista, vou falar, colocar o feminicídio como um crime mais grave para proteger a mulher. Ah, então vou colocar. O arrependimento posterior ele deve ser considerado. Ah, então vou colocar aqui a terceira vida do direito penal do Hoxing, que é a reparação do dano. Bom, vamos colocar. O que acontece? A política criminal, ela pega os casos da criminologia e escolhe aquele que ela entende como melhor para aquela situação. E positiva. Aí vem o direito penal. O direito penal, por fim, ele faz o quê? Ele é a própria positivação, a própria lei daquilo que a criminologia pensou. A política criminal, ela filtrou, escolheu nossos congressistas e criou-se a lei penal. Essa é a relação das três ciências autônomas, ciências criminais. Então, direito penal, ele, positiva, política criminal, escolhe, enquanto que a criminologia estuda os casos, soluções. Essa é a relação dessas três ciências, que são autônomas. Três, isso aqui também demanda um pouco mais de cuidado, olha só. vitimizações e prevenções. Gente, olha só, esse é relevante, porque tem caído. Vamos lá. O que é vitimização? Vitimização só tem três, assim como prevenção. Vitimização primária, secundária, terciária. Prevenção primária, secundária, terciária. O que é vitimização primária? é quando a vítima, ela chega, vai até um baile funk, Rio de Janeiro, e é estuprada. Qual foi o bem jurídico? Bem jurídico. Quer colocar aí? Vitimização primária é o quê? Bem jurídico. Qual foi o bem jurídico violado? Dignidade sexual. Foi estuprada. O que ela vai fazer? Procurar você, delegado. E aí vai falar assim, aí doutor, fui estuprada. Fala assim, mas onde você estava? No baile funk. Estava sem calcinha? Estava. Transando com os traficantes, sem calcinha. É. E você quer que eu faça o quê agora? Ué, mas, doutor, eu fui vítima. Só porque filmou, né? Com o WhatsApp, mandou o laço, aqui agora, tirar satisfação. Que isso? Nossa, não sabia que era assim, não. Aí a delegada bate a mão na mesa, vai, sai daqui. Acontece isso? Acontece? Vitimização secundária. É o sistema penal. Vitimizando a vítima. É a secundária. A pessoa que vai numa delegacia de polícia tem até medo de pisar. Por isso que eu falo. A gente tem que cuidar da vítima. Inclusive, pergunto, existiu ou não existiu? Aqui um tempo atrás, a criminologia falou assim, olha, vitimização secundária é importante. A polícia criminal, ela tratou isso e o direito penal positivou? Anota. Veio aqui agora, um flashback, é nessa hora que vem o flashback e a gente dá a questão, né? Parece que baixa uma luz. Lei 13.344. Lei 13.344, de 2016, o artigo 6º. 6º. Falou assim, o delegado de polícia, ao tratar uma vítima de um crime sexual ou tráfico de pessoas, não poderá fazer a revitimização. Sobrevitimização. Ou sobrevitimização. Que é a vitimização secundária. A lei 13.344, de 2016, no artigo 6º, positiva, o que a criminologia pensou e a polícia criminal escolheu, não se deve fazer vitimização secundária. Está na lei hoje isso. De tanto que é importante. Por isso que a criminologia está caindo em todas as provas. Tirando o delegado de São Paulo, que colocou em escrivão, a gente não colocou para o delegado. Entendi. Mas enfim. Terceira, vitimização terciária. O que é a vitimização terciária? Agora, quem vai fazer a vítima, de vítima quem? Quem? Sociedade. A mesma menina que foi vítima lá do estupro coletivo, no baile funk, a sociedade vai olhar e falar assim, ah, você? Estuprada? Sei. O delegado falou que você não foi, O delegado falou que você foi para o baile funk sem calcinha e tal. É quase que um convite ao estupro. A sociedade passa a excluir. A vítima. Essa é a vitimização terciária. Vitimização terciária. Que vai gerar cifra negra e cifra? Cifra negra e cifra de ouro. O que é a cifra negra? Crimes não conhecidos pelo Estado. É a criminalidade não oficial. Essa pessoa que então não foi mais na delegacia, não foi investigado o fato, a sociedade excluiu, o estuprador está solto aí. Cifra negra. Crimes que acontecem, a gente nunca irá descobrir. Essa é a criminalidade não oficial. De outra feita, a chamada cifra de ouro é a criminalidade oficial. São os crimes que a gente recebe na promotoria no seu gabinete. É o crime que você tem um contato. Pergunta final. Criminologia. Aqui. Qual é a maior? A cifra negra ou dourada? A negra. Claro. CNJ falou de cada 100 crimes, sabe quantos que são solucionados? 100 crimes? Chuta. Dois. Dois. É por isso que no juro eu uso muito esse argumento. Eu falo, gente, isso é o seguinte, o CNJ falou de cada 100, só dois que solucionam. Eu estou aqui com um dos dois. Se vocês quiserem absorver, vai ser um só, então vai ficar difícil, né? Aí o pessoal, nossa senhora, é, e é a culpa dos senhores, né? Por que eu posso fazer? Eu trouxe aqui, né? Aí o pessoal ficou olhando assim, o advogado, que isso, doutor? É o CNJ que falou. Então, é uma boa condenar aqui. Mas eu também peço a absolvição. Mas é pra vocês verem que é, são dois. É muito pouco. Então, criminalidade, não oficial, oficial, cifra negra e cifra de ouro. Continuando. Quatro. É, prevenções ainda. Prevenções, só pra gente ver aqui, as prevenções, primária, secundária e terciária. Prevenção primária. Prevenção é prevenir o crime. O que você acha que é melhor, Fátima, tá aqui, o que é melhor pra prevenir um crime? É você ter política pública ou você fazer faca na caveira? Política pública, não é? Prevenção primária. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, se tivesse escolha, educação, saúde pra todo mundo, os caras falavam, não precisa se fazer tanto crime assim. Então, prevenção primária. Políticas públicas. Dois. Prevenção secundária. Faca na caveira. Não deu certo. O crime surgiu. focos de criminalidade surgiram. O que eu vou fazer? Policiamento ostensivo. Essa é a mais boa prova. Polícia. Policiamento ostensivo. É a prevenção secundária. Rio de Janeiro. Tá aqui, a Fátima. Qual que é o melhor meio que eles utilizaram polícia criminal pra fazer a prevenção secundária? UPP. UPP. Tranquilo? Prevenção secundária, UPP. E por fim, prevenção terciária. Nada deu certo. Não tem política pública, não tem UPP, não combate o foco, não faz nada. Quem que vai ter que sofrer agora? Os efeitos da prevenção. O criminoso. A prevenção terciária é a atuação no criminoso. Aí é o método do direito penal. Retributivismo, ressocialização. Aí todo mundo perdeu. Se um cara foi condenado, é porque todo mundo perdeu. Ok? Prevenções. Vou pegar aqui. Vocês estão acompanhando, né gente? A gente está dando pra ver, apesar de a gente estar ali. Ok. Vamos lá. Modelo de reação ao crime. Três. Quais são os três modelos de reação ao crime? Primeiro, dissuassório. Com dois S's. Primeiro, né? Primeiro, dissuassório ou clássico. Dissuassório ou clássico. É o modelo de Hegel. Hegeliano. Há o mal do crime, o mal da pena. É o modelo retributivista. É o Estado aplicando pena. Modelo de reação ao crime, chamado então de quê? Dissuassório ou clássico. Retribuir com o mal da pena, o mal do crime. Todo mundo faz isso. O mundo inteiro faz. Mas também tem um modelo chamado aqui de ressocializador, que é o segundo. Dissuassório e clássico, mesma coisa. Dois. ressocializador. Modelo adotado. Vamos tentar trazê-lo para a sociedade. Remissão da pena, pelo estudo, pelo trabalho. Coral, pode fazer? Participar de coral da igreja, lá do presídio, e tem dinheiro da remissão? Várias decisões da STJ falando que coral serve. Estudo online, pode? Pode. Aqui tem, não tem pessoal que está no online aqui? Se tiver alguém no online aí, que tiver, claro, deve estar cumprindo pena, mas se tiver, né? Se tiver vendo, né? Pô, quero ser delegado. Beleza. Então, pode fazer isso? Estudo online, pode? Pode também. Estudo online, estudo de distância. Isso é modelo ressocializador. Tem que tratar Z pessoa para a sociedade. E por fim, o modelo restaurativo ou conciliador. O modelo restaurativo ou conciliador é aquele que você vai avisar o quê? Anota aí. Reparação do dano. Esse é o modelo restaurativo ou conciliador. Existe no Brasil isso? Dá um exemplo da lei 9.099. Transação penal. É o modelo restaurador. Brigou vítima, brigou autor, eles vão para o juizado, a audiência preliminar. Quanto você quer pagar para ficar livre disso? Não é assim? Justiça restaurativa. O Estado participa nesse primeiro momento? O Estado participa no primeiro momento? Não. Quem participa? Autor e vítima. Um, clássico. Quem participa? Estado e criminoso. Dois, o ressocializador. Quem participa? Estado e criminoso. E a sociedade. Três, quem participa? Vítima e criminoso. Tranquilo? Vamos adiante. Está acabando porque estava sem o negócio, a gente foi pegado, demorou, ganhou uns tempos. Não tinha criminologia aqui. Então vamos lá. Cinco. Faltam só mais um. Eu não posso ir embora sem falar cultural, feminista e queer, né? Eles vão me matar, né? Olha só, vamos lá. Teorias sociológicas. Teorias sociológicas. Interacionista, Chicago e crítica. Janelas quebradas, anomia e subcultura delinquente. Isso aqui é rápido, porque é tudo interligado. Vamos lá. Primeiro, o que são as teorias sociológicas? Aquelas que vão estudar o crime no espaço urbano. Espaço urbano. Teoria sociológica. E o que se estuda no espaço urbano? Aí vem, interacionista. A interacionista, o que ela diz? Quando você tem um criminoso, ele é criminoso porque ele é vítima da sociedade. Não sei o que eu estou falando isso não, tá, gente? É a teoria. O criminoso é vítima da sociedade. Por quê? Porque os controles sociais, formais e informais, eles rotulam, etiquetam. Quando, por exemplo, o Bruno coloca um cara, não é o caso dele, na mídia e fala assim, tá aqui o bandido. Isso aqui é um rótulo. Tá aqui o bandido. Isso é o quê? Uma criminologia interacionista do labeling approach, do etiquetamento. Isso daí deve ser vedado. Inclusive, pra muitos que não sabem, a LEP veda isso, tá? Comportamento sensacionalista por parte das autoridades públicas. É vedado expor pessoa na mídia. Ah, então tem que fechar balanço geral, os programas todos. Mas não tem jeito, né? Enfim, isso aí acontece, mas tá vedado. Essa é a interacionista. Guarda aí. Etiquetamento, rotular. A escola de Chicago, ela trabalha essas teorias. O que a escola de Chicago viu? Guarda aí o nome, anota. Teoria ecológica. O que quer dizer teoria ecológica? A escola de Chicago, que inclusive é o desenho da minha pochila aí, que vocês viram aí na hora do sorteio, zonas concêntricas. Você tem o meio, que é o centro cívico, você tem o subúrbio, que é do lado de fora, e o círculo maior, que são os guetos. A escola de Chicago, ela diz que o crime surge porque não tem presença estatal. Para a escola de Chicago, o crime surge porque não tem presença estatal. No centro cívico, não tem crime. Chicago. No subúrbio, já começa a ter um crime ou outro. E no círculo maior, que são os guetos, os periferia, tem muito crime. Por que não tem? Policiamento, aqui, ostensivo, presença estatal. Então a escola de Chicago, ela demanda muito o policial, o Estado, para tirar o crime. Essa é uma ideia. Ok? Quanto é isso, pode ficar aí para você, Espírito Santo. Espírito Santo ficou de greve um mês. E pessoas comuns fazendo crime. Tirando lá das lojas, tal. Não foi bandido aquilo ali. É pessoa que viu, não tem polícia, então vai para a rua. Então, presença estatal. A escola de Chicago está certa. Por fim, a escola crítica. A escola crítica fala o quê? Ricos e pobres. Ricos e pobres. É isso. Como assim? Os ricos estão no ápice da pirâmide, os pobres estão lá embaixo, e a criminologia crítica diz que o problema do crime surge por causa dessa briga entre ricos e pobres. O que está lá na base, ele quer subir, e o que está lá em cima, não quer descer. Em virtude do quê? Capitalismo. Ah, professor, então essa escola é uma escola socialista? Sim. Inclusive o seu autor, Alessandro Barata, ele fala que os estudos dele veio, os estudos vieram, né, de Karl Marx. Karl Marx é quem? Socialista. Então, de fato, a criminologia crítica, ela diz que você tem ricos e pobres. Essa briga entre eles, por causa do capitalismo, é que nasce o crime. E o capitalismo, é o menino da comunidade carente, ele quer ter um tênis. O rico, ele quer ter dois iates. Mas é tudo igual. É o capitalismo. Criminologia crítica. E os três casos, janelas quebradas, o que é janela quebrada? Janelas quebradas, quando você tem um experimento em que duas... O pessoal está rindo, você subiu aí, está pressionando. Então, eu estou indo, estou acompanhando o tempo, estou acompanhando, rapidinho. Nem deu seis horas, calma aí. Olha só. Vamos lá, janelas quebradas. O que são esses exemplos de janelas quebradas? Pessoal, experimento feito nos Estados Unidos. Colocaram um carro lá, Palo Alto, Califórnia, e um carro no Bronx. O carro, Palo Alto, não teve nenhum problema, e o carro do Bronx estava depenado com três dias. Por quê? Janelas quebradas, presença estatal de novo. Deve o crime ser repudiado no início, no nascedouro com o Estado. Porque se você tiver isso, você não tem crime. Janelas quebradas provam um pouco daquela teoria da tolerância zero do Juliane em Nova York. Lembraram dessa teoria? Janelas quebradas é contra a intervenção mínima, é contra o minimalismo, é o direito penal máximo. O Estado deve repudiar todo e qualquer crime. dois. Anomia. Anota aí, anomia, você vai ver na prova. São dois requisitos. Anomia. Metas culturais iguais, recursos institucionais diferentes. Metas culturais iguais, e recursos institucionais diferentes. diferentes. Ora, todo mundo aqui quer o que hoje? Você é o que? Delegado, não quer? Mas todos têm as mesmas metas, mas os recursos são diferentes. Tem gente que, aspas, só estuda, tem gente que estuda trabalho, olha como é que é diferente. Aí você pega uma pessoa que está lá na comunidade, não tem escola, não tem trabalho, não tem nada. E ele tem as mesmas metas, tem um carro, tem saúde, tem escola. A anomia é o que? A ausência de regulamentação social dos recursos institucionalizados. As pessoas não têm os mesmos recursos, mas as metas são iguais. O que acontece quando não há uma regulamentação social disso? Crime. A anomia mostra que quando não há regulamentação social, você tem o crime. O Estado deveria vir e falar assim, olha, nós temos que dar os mesmos recursos. Quem falou sobre isso, anota aí o nome da pessoa que se cai para você? Merton. Merton. Ok? E por fim, subcultura delinquente. A subcultura delinquente é o quê? Calma. Subcultura delinquente. Subcultura delinquente é o quê? Associação diferencial. Lembra? PCC, Comando Vermelho, Máfia. Isso é associação diferencial. Os diferentes se associam. Para o quê? Para criar código próprio, cultura própria. Para ir contra quem? A cultura dominante. O PCC e esses todos os organismos, eles têm códigos próprios. Se você adalatar, você morre lá dentro. Se você que não cumprir o que o Marcoli etc quer, morre. Subcultura delinquente, associação diferencial para cometer crimes. Tranquilo? Subcultura delinquente. Todos esses casos envolvendo organizações criminosas e esquemas mafiosos. Posso falar a última? Vamos lá. Criminologia cultural feminística. Essa aqui não tem jeito, né? Só tem aqui. Estou suando aqui para tentar, né? Pressar o chefe para suar. Flavio, em pé, todo mundo. Vamos lá. A gente consegue. MP não aguenta muita pressão, não. A gente sabe disso. complicada, né? Jura de advogado fica olhando para mim, ou falando, me xingando, eu estou acostumado. O Bruno é amigo, então vamos lá. Pessoal, eu anotei aqui rapidinho, sintetizando essas três, porque só tem no concurso de vocês. Rio Grande do Sul. Criminologia cultural. Coloca aí, sintetizei. Glamorização do crime. Enaltecimento do crime. Criminologia cultural. Vamos dar um exemplo? Há policial militar que matou o bandido na porta da escola. Das coisas que viralizou. Por que que viralizou? Porque a sociedade gosta disso. Ela estava certa, tinha que matar mesmo. Mas, enfim, isso viraliza muito mais do que você falar assim, olha, temos uma campanha aqui, uma pessoa que está com câncer, vamos publicar isso aqui? Ah, nem, deixa. Agora, a mulher matou, o que é isso? O dia das mães, o que é isso? A mulher é doida demais, a mulher, faca na caveira, amei. criminologia cultural. É o que tem. Vocês vão ser delegados de polícia, delegadas. O que vocês vão fazer muito? No Instagram, colocar o distintivo lá. O que é isso? O cara falou, o que vocês vão fazer muito? Matar. Vai fazer isso? Vai matar? Falou isso? Porra. Então, quando vocês vão colocar, vamos, distintivo, postar foto, não sei o que, é cultural, as pessoas gostam de quê? De arma, de crime. Pra fechar, criminologia cultural, bandido bom é bandido o quê? Aí. Pronto. Criminologia cultural. A sociedade ama esse tipo de argumento. Criminologia cultural. É a glamorização do crime. Depois, criminologia feminista. Depois? Aqui, você está me doido? Aqui, está acabando. Passei um minuto. Criminologia feminista. Vamos lá, gente, criminologia feminista. Vamos lá, essa aqui pode cair. feminista. Os movimentos feministas, todo mundo sabe, não precisa nem de falar, o que que eles protegem? A mulher. O que que a criminologia feminista vem fazer? Primeiro, começou a estudar a mulher em si, quando ela é vítima e autora de crime. E é diferente. Uma mulher que é vítima de um crime de estupro, o que que as pessoas falam? Ah, ela, desse jeito aí, anda quase pelada, foi estuprada. Olha o preconceito. E quando a mulher é autora de um aborto, a mulher que aborta, ela é vítima como um demônio, vista como um demônio. Que isso abortou, você está negando a sua condição de mulher? Que absurdo. Essa é a criminologia feminista, que fez o que no direito penal? Falou assim, temos que proteger a mulher. Como que a gente protege a mulher? Criando tipos penais. Feminicídio, é exemplo de criminologia feminista. O feminicídio foi colocado como crime, é de onde qualificado, por quê? Proteção da mulher. O artigo 24A, agora, que todo mundo sabe, lei Maria da Penha, é crime ou não é crime de descumprir medidas protetivas? Não era. Colocaram como crime, para proteger quem? A mulher. Porque o cara descumpriu medidas protetivas, e aí? Às vezes alguns juízes prendiam, outros falavam que era desobediência, não tinha muita coisa. Direito penal foi e colocou o 24A. A criminologia feminista é a proteção da mulher por meio da lei penal. Feminicídio, descriminalizar o aborto, enfim, são vários pensamentos que a gente tem, mas todos tendo em vista a proteção da mulher. Primeiro é glamourização do crime, o segundo é a proteção da mulher. Sempre protegendo a mulher. Tratamento distinto. E por fim, quando ela é vítima, é a autora. E por fim, a queer, que o Bruno vai gostar. Por quê? A queer é o diferente, o excluído. Eu sou excluído. O Bruno, se você sabe, ele sofreu muito bullying, pelo tamanho dele. Vou falar até hoje. Na faculdade, né? Vou fazer uma criminologia... Ele colocou esse tablado aqui pra ele, só pode, né? Olha só, a criminologia queer, o termo queer, veio do inglês, inclusive lá, Reino Unido, enfim, falando sobre os excluídos. Os excluídos, pessoal, eles sempre foram excluídos. Quem é o excluído hoje, que a criminologia queer trabalha pra proteger? O homossexual. E aí, numa sociedade extremamente heterossexista, se vier essa expressão pra você, em que, homenageando aqui a Luciana, a Luciana, Luciana, olha só, medicina legal. A nossa sociedade, vai ver essa expressão pra você, ela é enaltecedora do falocentrismo. Falo é o quê? Pênis. Isso. Você sabe, né? Cultura, né, velho? É isso mesmo. Cultura, né? Falocentrismo. É uma sociedade que enaltece o homem. Heterossexual. E, Cristiano, pênis não é membro. Aprendi com a Luciana. É, e a colega falou, é, pênis não é membro. Sim, é um membro fálico, mas que tá... É óbvio. Medicina legal, gente. É, porque, olha só, o pênis na criminologia... Na criminologia. Já se confundiu tudo aqui. Vamos lá. Falou em pênis, né? Você se concentrou com o pênis. Tem tanto pênis que a gente até perde. Ah, meu Deus do céu. Pênis lá, pênis aqui. Gente, falta o microfone, hein? Vamos lá, mas olha só. O pênis da criminologia... Mas um minuto em treino. Mas um minuto em treino. Gente, vamos lá. Direito penal. Direito penal. De fato, quando arranca o pênis do cara fora, isso é lesão gravíssima, tá? E é uma função erétil. A criminologia, o direito penal trabalha como função, alguns como membro, a medicina legal não trabalha como membro. Ok? Mas é lesão grave ou gravíssima, vai depender. Bom, então voltando aqui para a criminologia, o pênis da criminologia, o falocentrismo. Temos que acabar com isso. Por quê? Porque a sociedade hoje, uma sociedade queer. Se você for no Instagram, você acha o queer? Já viram lá nos stories? Lá tem o queer. Por quê? A sociedade, ela analtece o diferente. E como é que se protege o diferente hoje? Vamos lá. A primeira tentativa de protestar, o nosso congresso nacional, é um congresso homofóbico, infelizmente, e ele não colocou como racismo quando você faz uma discriminação contra o homossexual. Esse projeto de lei não passou. Mas isso é exemplo de criminologia queer. É igual protege a mulher no feminicídio? Queriam colocar o racismo contra o homossexual. Não passou. Queriam colocar o crime contra o homossexual de homicídio? Mais grave. Homofobia de homicídio? Tem gente que mata. Fala assim, eu mato. Olha só. Isso eu é errado. A criminologia queer, ela vem para proteger o excluído, o diferente. E vocês têm que fazer isso. O Ministério Público tem por lei essa proteção. E vocês terão que conhecer. Não é à toa que eles colocaram isso lá. Eles colocaram isso deve cair. Por quê? Qualquer forma de proteção do diferente, seja pela sua atuação institucional, seja pela sua atuação policial ou por meio da lei, a criminologia queer é proteger o diferente. Heterossexismo, homofobia, misoginia, do jeito que vocês quiserem, e o excluído. Tranquilo? Que é o caso bullying e assim por diante. O Bruno sofreu a ideia do queer. Pessoal, é isso. Bacana. Encerrei correndo para vocês. Boa garoto!